E a gente não tá nem nos morros mais altos aqui, né? Meu Deus, esse trago foi muito pior que setembro do ano passado Os trilhos do trem, pessoal, arrancadas 20 de maio de 2025 Depois de um tempão, finalmente sem chuva Faria Lemos e Guaporé, é por aqui que eu vou Então o que a gente vai fazer? Vai tentar ver como é que tá Aqui por Faria Lemos e tentar chegar lá na linha Alcântara Na Praia das Pedrinhas É uma estrada importante que ele levaria até Guaporé Levava até que em setembro do ano passado Teve ciclone extra tropical lá que levou a ponte embora Agora a gente teve notícias que a ponte que eu chamo da Praia das Pedrinhas Tem vários vídeos que eu passo nela Inclusive o ano passado ela submergiu, ela não caiu Ela resistiu, infelizmente, a ponte Dessa vez se foi uma parte, não toda, mas uma parte Foi totalmente comprometida É uma tristeza, assim, pro povo gaúcho Pra mim não é nada Não é nada Eu não perdi minha casa, não perdi um ente da minha família Não perdi meu emprego Eu não perdi meus bens Muita gente, que os bens eram o que tinha Tá difícil Eu não vou dizer que tá difícil pra mim Porque não tá comparando com os outros Mas assim, a nossa moral aqui tá bem complicado E olha que aqui a serra, de novo, guardando A dor Teve lugares com muitas perdas Como esse soterramento que eu falei Desmoronamento de terra Ali na ponte Uma série de outros lugares Então a serra sim foi atingida Bento aqui foi bem atingido Essa região aqui de Faria Lemos também Que leva pra lá também Bastante problemas Enfim, Santa Tereza Não se compara, claro, ao Vale do Itacoari Não tô comparando, não tô Tudo é difícil, é difícil pra todo mundo Não me entenda mal, tá Tô tendo todo o cuidado de falar Porque cada perda, perda humana É a pior de todas Perda da vida, das coisas, da rotina A gente, quem tenta Talvez se colocar no lugar das pessoas E ver que de uma hora pra outra Perdeu tudo, perdeu a história É muito triste À medida que a gente vai indo Começa a ver um pouco do resultado Como eu falei E eu vim aqui pra Ao mesmo tempo de sair um pouco com a moto Isso não é turismo de desgraça Longe disso Eu queria mostrar pra vocês Como é que tá um dos lugares Que eu mais adorava andar de moto Não sei se a gente vai conseguir chegar até lá Vamos tentar Tem um lado ruim disso Que a gente fica com essas imagens Eu tenho ainda imagens Olha aqui o seu aterramento Olha até onde Que a terra invadiu Invadiu tudo isso aqui Lá pra cima Eu não tinha ideia Lá é mais alta Vai descendo nesse sentido Como tem ao lado dela Então foi uma maneira De conversar com vocês Mostrar um pouco Da realidade de fato Que tá acontecendo aqui Teria um monte de lugares Pra mostrar outras coisas Mas eu não Não vou mostrar Vou me limitar a mostrar A estrada Se eu puder chegar Lá na praia das pedrinhas Ali em Alcântara Pela própria experiência De setembro Do ano passado São cenas Que a gente Acaba guardando Na memória E Eu gostaria De apagar elas Vendo que tudo isso Foi reconstruído Ó Tudo isso aqui Que é Isso aqui é tudo asfalto Pessoal Por baixo Tudo isso aqui Foi soterramento A gente nem imagina Que a força da natureza É capaz de fazer isso aqui Isso aqui já é Dias que foi limpo Por causa da comunidade Por causa do movimento Mas só pelos sinais Da terra aqui Já dá pra ver E a gente não tá Nem nos morros Mais altos aqui Aqui a gente Continua descendo Realmente é um declive Imagina pra chegar Na beira do rio Nessa região aqui Tanto a ponte de ferro Da RS 448 Lá de visa Na minha cidade de Farrupilha Com Olhem lá embaixo As casas A GoPro não é muito boa De mostrar Como várias outras Estradas interditadas Aí enfim Você tem que descer Pra chegar no nível Do rio Linha Alcântara Nessa igreja aqui Tá próximo Da entrada Da Da ponte Cotiporã Acesso principal Guaporé E Serafina Correia Tem uma ponte De ferro Aqui Ponte Do trem Não de ferro E mais pra lá É a ponte Propriamente dita Usina elétrica 14 de julho Uma das três Usinas Se não me engano Essa foi a que teve O rompimento parcial Cotiporã 14 quilômetros Seria descendo Por aqui Olha a água Ainda escorrendo Meu Deus Mas se foi Quase toda a ponte Deixa a moto Aqui Meu Deus Esse trago Foi muito pior Que setembro Do ano passado Aqui Tinha uma Tinha uma Chapa De uma casa Olha que parte Do muro Que sobrou Olha até onde Chegou o rio Olha os galhos Desmoronamento Lá De cima Da onde Está escorrendo A água Ali em cima Tem o par É a estrada Principal Deixa de ser Com cuidado Meu Deus Nossa Querida ponte Para Cotiporã Cuidado aqui Para não Olha só Os trilhos Do trem Pessoal Arrancados Que é isso Meu Deus Dessa vez Os trilhos Arrancados Quero tentar Mostrar A ponte Para vocês Aqui Tinha Casas Galera O rio O rio Vai nesse Sentido Ali Para o lado De lá É Cotiporã Ponte Ponte De ferro Meu Deus Agora Essa cena Dos trilhos Arrancados Meu Deus E a ponte E a ponte Para o lado Para o lado De cá Para o lado De Bento Ela está Desintacta Mas Já para o lado De lá Vou passar um vídeo Que eu atravessei De moto Para vocês Verem como era Linda a ponte É Mas a ponte Tem Tem sim Buracos E coisas Não parece Aquele mesmo Rio Mas está Forte Está Forte Até medo Ficar aqui Em cima Aqui Também Foi tudo Arrancado Dessa margem Do rio A praia Das pedrinhas Ainda Dá para ver As pedras Ali Mas Se foi Toda O próprio Acesso Por questão De segurança Não vou Me aproximar Mais E o rio Das antas Olha Desmoronamento Pessoal Ali Aqui Também Deixa eu voltar Para vocês Terem uma ideia Meu Deus E isso aqui O nível Da rua É lá Em cima Onde tem Aquela casa Que encontra Em forças A sociedade Já tinha Uma ponte Na Santa Bárbara Sido detonada Derrubada Em setembro Do ano passado Agora Nossa ponte Totalmente De concreto Aqui De Cotiporã Se foi E aí Tão Tchau 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 Obrigado.